Choque de sofoque, está começando mais um vídeo. É babado meu povo, o ídolo levou as suas crias para um passeio no gelo. Quem lembra logo no início quando a Camilinha começou a namorar com o Andinho, eles foram no mesmo lugar e a Camilinha não conseguiu disfarçar a gente. Ela está louca para voltar com o Andinho e ele parece um pouco arrependido de tudo que fez e também quer voltar com o Andinho, gente. E olha só, dançaram juntos, muitas vezes ficaram agarradinhos por causa do frio e o ídolo só de olho e no final saíram de mãos dadas. Vocês chipam, estão doidos para eles voltarem? Confira o vídeo e assista até o final. Chegamos no negócio do gelo, que assim, quando eles se conheceram, que eles eram juntos, aí eu trouxe eles aqui. Só que eles estão vindo agora separados. Aí Camila quer forçar a barra para eles combinar a roupa. Eu usei essa da última vez. Tu não vem não, Dalton, vem não, né? Vim não. Acho que nem Renata veio. Tu veio? Tu não veio, né? Dalton, vem não. É, Alan, tu não veio também não, né? Ela está fechada com a mãozinha dela. Ei, vem aqui, amor. Você quer ficar do lado de fora? Eu não posso ajudar ela a ficar do lado de fora. Ixi, Maria. Meu Deus, que mal tem fechar o negócio. Eu fecho. Pronto, fala. Tá vendo? Tu ajuda ela no que não. Não esteja a mão dela conseguindo funcionar. Ela está achando isso engraçado. A mão do macho, aí quando eu fui... É porque você é que não vai conseguir dar, não. Não, não. É assim, faz logo assim, ó. É, é. Camila, tua cara nem treme, né, Camila? Como eu e Camila somos diferentes, eu estou indo sem a calça e Camila está indo sem a bota e sem a calça. Vamos ver se nós vamos aguentar, viu, Camila? Eu aguento, eu. Vai congelar os pés. E eu estou indo uma mão para me filmar para vocês tudo. Eu estou indo com uma mão sem a luva, mas não aguenta não. Vai ser rojão lá dentro, viu? Eu vou passar no nariz. Eu matei a ajuda dele. Meu Deus que eu me enrola. E essa menina não é frio. Mulher do saco eu vou usar isso, mulher. Ó, isso não, isso é chique. Mamãe, que uó. É um negócio chique no gelo. Negócio chique o que? Fale baixo comigo no lugar. Mamãe, eu não gostei. Dá uma voltinha. Que susto, quem é esse? Gente, olha isso aqui, ó. A gente vai ficar aqui se adaptando. Para depois entrar. Meu Deus. Ei, meu amor. O que é a sobra, Renata? Meu Deus aqui já está. Cadê? Levanta a cabeça para cima. Olha que lindo aqui, minha gente, ó. Tudo no gelo, ó. Olha que massa isso aqui. Olha isso aqui, que massa. Não, não. A gente vai ficar só para o olho. Que jovem, não me deixou doido. Olha que coisa linda, meu gente. Olha lá. Olha que maravilhoso. Tem um molequinho aqui, ó. Descei ele. Olha que legal, gente. Olha que incrível. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí, meu querido. Arrumação, Camila. Ele rapidinho, o chocolate quente dele. Gente, minha mão não está aguentando. Nós trouxemos uma luzinha para brilhar. Amigo, e agora? De jeito que eu não vou conseguir gravar para vocês, né? Meu irmão está doendo. Sopra, filha. Olha os dentes pretos e chagolados. Eita, como bebe. Oxe, como copo? Como gelo. Oxe, filha. É de quê? Cachaça. Ah, delícia. Está de promessa, velha. Cachaça. É de quê? Cachaça. Cachaça, meu filho. Eita, eita, chocolate quente, né? Cachaça. Tu viu, né? Bebendo. Se ele prestar, será um casalzinho tão bonitinho, mas ele não presta, filha. Desiluda. Não pode esperar a mudança de mim e cobrar o meu passado e cobrar o meu agora. Olha. Pega o Anabari e vai. Eu acredito nas coisas. Eu vou olhar o mesmo. Eu venho já, gente. Deixa eu resolver isso aqui agora. Tudo na caixada. Eu passei um passeio saudável, gente. É, mas nós temos de promessa, porque nós vamos vencer, né? Abre mão da sua para agradar a Deus, né? E nós já precisamos agradar a Deus. Só a voz que fez. A minha voz foi sem vez, aí eu vou voltar. Já regamos eu e ele. Vamos ver quem deles vai ficar até o Boa Sorte. Vai ser o seguinte. Como aqui tá muito frio e eu tô vendo o povo querendo arregar, vamos ver quem vai conseguir ficar aqui até o final. É o possível. Vamos ver quem vai arregar. Eu vou arregar já, já. Uma hora. Tudo com tempo. Aí vai saindo. Quem não for aguentando vai saindo. O que será, minha gente? A gente vai ficar até o final. Quem será que vai aguentar? Só você, né? Eu vou beber meu chocolate quente aqui e eu vou pegar o beco e vou ficar lá fora, que eu não aguento mais, não. Aí eu quero ver quem vai aguentar ficar até o final. Fica. E eu fico lá fora. Tô acreditando não que eles tão é dançando não, gente. Ninguém tá com frio aqui? Não. Não, mas vamos embora que eu tenho que fazer. Tão viçando aqui dentro, menina. Tavam acabando com tudo e pisando e dançando e a luz, viu, bomba? Eu que vou botar pra casa. Um chique. Pode dar um... Já tá mais, viu, Gui? É, nós já estamos aqui, moço. Uns 10 minutos. Eu não aguento mais frio, não, moço. Muito gelo. Minha gente, saindo frio. É rojão frio aqui, viu? Porra. Uma quenturazinha, uma quenturazinha. Que bom, né? Meu Deus do céu. Sinta em minhas mãos. Gente. É menos 15. Menos 15. Menos 15 graus, meu povo. Deixa eu tirar essa roupa que eu chego já por aqui. Música 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 Música